E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que desenhos incríveis feitos por mim Todos esses desenhos estão aí no meu canal, as speed artes, vão lá dar uma passada E se você quer aprender a desenhar assim como eu, ou como artistas profissionais, você quer mesmo isso? Você quer de coração? E olha esse desenho que fiz recentemente Eu lhes apresento o curso do Como Desenhar Melhor Nesse curso, é o melhor curso do Brasil, ensinando mais de 100 mil alunos a aprender a desenhar Um curso 100% online, mais de 80 videoaulas, acesso vitalício, você pode entrar em qualquer hora Você também terá um certificado após a conclusão do curso No primeiro modo você será um completo iniciante E nesse curso você irá aprender do início até a pintura Qualquer esboço pessoal, qualquer esboço você irá aprender neste curso Você irá aprender tudo até a pintura e se tornar um artista praticamente incrível Assim como os artistas profissionais aqui do Youtube Então se você quer mesmo aprender desenho, você quer de verdade adquirir essa habilidade, esse dom Então acesse o primeiro link na descrição E se você quer de verdade adquirir essa habilidade, esse dom E se você quer de verdade adquirir essa habilidade, esse dom E se você quer de verdade adquirir essa habilidade, esse dom E se você quer de verdade adquirir essa habilidade, esse dom E se você quer de verdade adquirir essa habilidade, esse dom E se você quer de verdade adquirir essa habilidade, esse dom E se você quer de verdade adquirir essa habilidade, esse dom E se você quer de verdade adquirir essa habilidade, esse dom E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade? E se você quer de verdade adquirir essa habilidade?